E, doutor Davi, doutor Jorge, no último bloco, eu deixei o gancho dessa última grande conquista para o município de Quixadá. Não vou dizer município de Quixadá, agora estou eu, diminuindo a atuação. Para o Cefão Central, como um todo, que foi o exame de ordem lá no município de Quixadá, se aplicado no município de Quixadá. Atualmente, o exame de ordem é Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. E essa vinda para Quixadá é um grande marco na história do Cefão Central como um todo, principalmente para a classe, para os estudantes, que vão ser os diretos beneficiados com isso. E eu queria que vocês me falassem melhor como foi essa conquista, como está sendo essa notícia e como vocês estão se adequando já para receber o exame de ordem lá no município de Quixadá. Breno, realmente foi uma notícia muito boa, maravilhosa, que a gente recebeu na última semana do presidente Arnaldo Dantes, que é o nosso presidente da seccional. Ele contactou a gente para poder dar essa notícia e aí isso nos alegra muito. Eu digo isso porque a gente veio nesse processo de buscas e aí quando você consegue alcançar o resultado, que você vê o trabalho com o resultado, aí você realmente fica muito contente com tudo aquilo que você conseguiu desempenhar ao longo daquele processo. Isso é uma luta de há bastante tempo que a gente vem buscando junto ao Conselho Federal essa autorização. Tivemos participações de várias entidades, universidades, o próprio Centro Acadêmico que você fez parte também enquanto vice-presidente. E aí essa soma de esforços culminaram com esse resultado que foi a autorização pelo Conselho Federal para que seja feito o exame de ordem aqui na cidade de Quixadá. Esse fato vai conseguir alcançar um público enorme de estudantes, porque hoje, para você ter uma ideia, nós temos duas universidades em Quixadá de direito, temos uma em Quixeramubim, temos uma em Canidé, temos uma no Vale do Jaguarib, que é em Ligoeira do Norte, deixa eu ver aqui qual é a outra cidade próxima, Iguatú nós temos também, Baturité nós temos curso de direito também, Crateuso eu acho que tem também, se eu não me engano, não tenho certeza, mas deve ter também. Enfim, todos esses cursos, eles tinham apenas três opções, Portaleza, Juazeiro do Norte ou Sobral. E por essas cidades estarem mais próximas aqui ao Sertão Central, eu acredito que elas irão, todos esses estudantes irão escolher fazer a prova aqui no Sertão Central em Quixadá, porque é mais próximo. E muitos dos alunos também, de outros estágios, de outras cidades, que estudam já em Quixadá, que estudam em Quixeramubim, vão se sentir mais confortáveis em fazer a prova, vamos dizer assim, em casa, que é o local onde ele já tem uma certa familiaridade com a universidade, do que ir para uma outra cidade, que às vezes tem gente, a gente pensa que não, mas tem gente que talvez nunca nem andam em Fortaleza. Então, tem toda uma logística, às vezes o pessoal quer ir um dia antes para poder se preparar, não ficar naquele risco de chegar atrasado. Então, tem gente que não vai ter dinheiro para bancar um fim de semana em Fortaleza. Então, tem todas as dificuldades que envolvem, que torna cada vez maior essa conquista de trazer essa aplicação do exame aqui para próximo da gente. Sem falar que toda uma estrutura que envolve a nossa região vai ser envolvida. Hotéis, restaurantes, possivelmente, eu acredito que vão começar a abrir cursos para o exame de ordem aqui na nossa região, está entendendo? Por conta disso, por se tornar um polo de aplicação do exame. Então, vai ser toda uma logística, toda uma estrutura que vai começar a se desenvolver e a aparecer na nossa região em virtude desse exame. Então, é uma notícia maravilhosa para a nossa região. A gente se sente realmente muito contente por ter encampado também essa luta. Como eu disse, com várias outras instituições que nos ajudaram também. Eu não posso deixar aqui de citar também a boa vontade e também a luta do presidente Arinaldo com sua diretoria, que às vezes recebia ligações e estava em contato próximo com o presidente Beto Simonetti do Conselho Federal da UAB Nacional e já passava o nosso recado, já pedia ali na hora. Inclusive, eu e Jorge, no ano passado, a gente teve nas comemorações de 90 anos da UAB Ceará e a gente encontrou com o presidente Beto Simonetti, eu, Jorge, a Manduca, a nossa secretária, a Zandro, o Marcelo, toda a diretoria que estava lá e a gente aproveitou o momento, chamamos o presidente Arinaldo, Arinaldo, a gente quer conversar com o Beto para ver a questão do exame, como é que a gente vai fazer, se tem alguma solução, se tem a possibilidade. E naquele momento, no meio de uma comemoração, a gente vem desfrutando ali de uma festa, porque estávamos comemorando 90 anos da nossa UAB, mas a gente chamou ele ali no canto e formalmente conversamos, mostramos a possibilidade de atender, queria atender, e além da região do sertão central, outras regiões também, como por exemplo, Maciço, como eu citei, Vago, Jaguarimbo, e pode ter certeza que outras também, como Centro-Sul. Então, sempre levando essa demanda para que a gente pudesse tentar, de certa forma, conquistar. E aí, finalmente, chegou esse dia, a gente recebeu um ofício comunicando da autorização. Quando você pergunta com relação ao que a UAB está se preparando para isso, a UAB, na verdade, o que acontece? A gente fez a luta, comprou a luta, fomos atrás, mas todo o processo de organização e aplicação é feito pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que há vários anos vem aplicando o exame de ordem a nível nacional, porque a prova é unificada. Então, a FGV já foi, nesse mesmo ofício que a gente recebeu a autorização, a FGV já foi determinada a fazer um estudo na cidade de Xadá, para ver a questão estrutural, saber se tem prédios adequados a receber, ou seja, toda aquela questão que envolve realmente o exame. Então, logicamente, que eles vão entrar em contato com as universidades que existem lá. Caso as universidades não tenham estrutura, eles vão procurar colégios. Caso não tenham estrutura, vão procurar algum prédio que possa ser alugado. Então, eles vão fazer todo esse estudo para poder realmente aplicar essa prova. Então, ela está autorizada. Mas dizer, ah, Davi, vai ser aplicada realmente, isso aí vai depender desse estudo. Eu acredito, acredito que sim, que vai ser aplicado, porque a gente tem condições estruturais. A gente tem uma universidade como a Unicatólica, que fez agora 20 anos, que tem uma estrutura adequada para isso, para receber. A gente tem uma outra universidade, que é a FADAT, que tem uma estrutura muito boa também. Então, assim, prédios para receber a prova, a gente tem. Estrutura na cidade para receber, esse pessoal que vem de outros municípios e estados, a gente vai ter também. Então, eu acredito, particularmente, que vai ser aprovado e que vai ter condições de realmente realizar. Mas esse estudo, quem faz é a FGV, e a OAB não tem sequer ingerência sobre isso. Inclusive, o Conselho Federal, é tudo realmente na mão deles. A OAB se exime de dar qualquer opinião para poder resguardar o processo da aplicação do exame. Mas é muito importante que agora tenha participação mais efetiva, tanto dos centros acadêmicos, como também da coordenação dos cursos. Então, justamente nesse processo de estruturação das instituições, tanto universitárias como também escolas se preferirem. Então, a gente vai ter que mexer nas estruturas até no município de Quixadá. É, mas geralmente, Breno, eu citei como exemplos de prédios que podem ser cedidos, mas geralmente, geralmente, sempre são universidades que têm um curso de direito. Então, possivelmente, vai ser em uma ou na outra ou nas duas. Mas o conforto, nem se compara, porque assim, nós temos cotidianamente inúmeros ônibus que vão de Quixeramomi, a Quixadá, de segunda a sexta-feira. Vai ônibus de Madalena a Quixadá, cotidianamente, ônibus de Pedra Branca, ônibus de... Morada nova. Morada nova. É uma realidade melhor do que ir para Sobral, Juazeiro ou Fortaleza. Até porque Quixarobim é centro geográfico do Ceará, e Quixadá perto não deixa também de fazer também essa vez de ser um local estratégico para a aplicação dessa prova, né? E aí, foi uma luta aqui da nossa OAB, que realmente tivemos a ajuda do nosso presidente, Erinaldo Dantas, e como o presidente Davi falou, no dia do Teatro César de Alecá, os 90 anos da OAB, mesmo de forma informalmente, chamamos assim por ladinho mesmo e conversamos o quanto era importante a aplicação dessa prova aqui no Sertão Central. Então, acredito que já é uma realidade. Mesmo dependendo desse estudo, dessa questão técnica, acredito que é uma realidade bem perto de realmente acontecer. E a expectativa já é agora para o 42º, né? Porque o 41º exame, ele publicaram o edital, se não me engano, no começo de maio. Ou seja, não dá para fazer neste 41º, mas o 42º, a expectativa é que já seja realizada aqui. A primeira fase ainda esse ano, né? Dezembro, dezembro. Mais lá para o final do ano. Mas só uma conquista incrível. Com certeza. A classe estudantil é um diferencial gigantesco. Porque, falam pela realidade do aluno do interior, que é diferente do aluno de Fortaleza, que se formou em Fortaleza, muitas vezes o bolsista é o filho de dois agricultores. Verdade. É como o presidente David estava falando. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para a alimentação, para a passagem, de se dirigir até a capital, que eu acho que é o mais perto aqui. Na nossa realidade, seria Fortaleza para poder fazer essa prova. Então, eu acho, assim, uma coisa muito boa mesmo para a nossa região. Eu já vi relatos lá no meu município de alunos que os pais fizeram um empréstimo de 700 reais para dar para o menino passar um fim de semana em Fortaleza para fazer uma prova. Então, o impacto que tem aqui, isso próximo, é gigantesco. É gigante, é gigante para o AB, é gigante para o estudante universitário, é gigante para o município de Xadá, que vai movimentar muito a economia, como o setor de hotelaria, como também os feirantes. Isso é uma conquista incrível, incrível. E quero dizer que o doutor David, o doutor Jorge, foi um prazer imenso de se receber aqui no Ceará. E por que eu falei para vocês no começo do programa, que isso aqui, o programa passa aqui. Eu queria só ter a oportunidade de elencar algumas ações que a UAB tem feito. Como eu disse no começo do programa, eu entrei em 2019, fiquei 19, 20, 21, renovei para 22, 23, 24 e vou sair agora no final do ano. E aí, de lá para cá, a primeira ação que a gente fez logo, como eu falei também nos blocos anteriores, em 2006 a UAB foi criada e era a UAB que Xadá. E aí, em 2019, a gente já fez uma propositura para o Conselho Estadual da UAB, para modificar esse nome, no sentido já de tentar abraçar as outras cidades. A gente propôs modificar a nomenclatura da UAB para a Sertão Central, para gerar aquela sensação de pertencimento do advogado de Pedra Branca, de Solonópolis, de Xerambim, de Ocara, para que realmente ele se sentisse representado pela UAB. não somente por fazer parte da classe, mas que realmente ele tinha essa sensação de pertencer. E aí, foi a primeira medida que a gente fez logo em 2019. De lá para cá, a gente fez várias ações. Mas eu queria ressaltar essas mais atuais agora. A gente está entregando, agora em Ocara, uma sala reformada, uma sala de apoio nos foros de Ocara. Inclusive, essa semana, a gente já está adquirindo os móveis para poder montar. E em breve, agora, acredito que até o final do mês ou início do mês que vem, a gente fazer essa inauguração. Como o doutor Jorge citou também, a gente trouxe novos equipamentos aqui para a sala de apoio de Xerambim. Então, o advogado tem esses equipamentos novos. Estamos realizando constantemente campanhas de vacinação. Inclusive, sexta-feira, hoje, não é? Hoje? Não, acho que é quarta. Não, era porque eu me perdi no dia que você disse que ia passar o programa. Inclusive, dia 24, agora, a gente vai ter a campanha de vacinação H1N1 na sede da UAB, para advogados e advogadas e familiares dependentes. Estamos também, na sexta-feira, dia 24, realizando o curso de Direito Eleitoral sobre as regras que se modificaram para esse novo pleito que se aproxima. Então, tem uma vasta programação de cursos que a gente tem realizado. Fizemos agora, no mês passado, um Congresso de Direito de Família, que movimentou bastante, trazendo profissionais de Fortaleza, de outros estados, tentando fazer com que a UAB se torne realmente uma referência de estudo, de qualificação e também de defesa dos direitos e prerrogativos da advocacia. A gente não tem medida de esforço para poder garantir que os direitos e prerrogativos da advocacia sejam preservados. Eu, particularmente, sempre que um colega tem alguma dificuldade no exercício profissional, seja em uma delegacia, seja no fórum, seja em qualquer situação, eu, particularmente, tento dar toda a atenção e aí conto sempre com a nossa diretoria, doutor Jorge, Manu, Zandra, Marcelo, para que a gente possa dar a assistência necessária, para que isso não volte a acontecer, porque isso é valorização da advocacia. Isso faz com que a advocacia seja valorizada, não só internamente, na nossa classe, mas perante a sociedade, porque a gente tem uma atuação também muito forte com a sociedade brasileira. E aí a gente precisa realmente passar, transmitir essa mensagem de que a advocacia precisa ser valorizada e respeitada, não somente porque a gente quer não, mas porque a gente desempenha um papel primordial na defesa da democracia, na representação da sociedade. Então a gente precisa ser respeitado por isso e logicamente porque a gente tem direitos e prerrogativos previstos em lei federal que garantem a gente esses direitos e que a gente precisa realmente fazer valer essa lei. Então a gente tem que transmitir isso para a sociedade também para que todos entendam que a advocacia deve sempre ser respeitada. Só complementando aqui o doutor Davi que a maior luta da nossa OAB é que realmente é com as prerrogativas. Porque o advogado todo dia ele está sendo um baculado da prerrogativa dele. Ou numa delegacia, ou dentro de um fórum ou junto ao Ministério Público. Quase todos os dias é uma realidade inclusive no Brasil as prerrogativas serem desrespeitadas.